Música Olá, bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, o Boletim Tempo está no ar. E a gente começa o Boletim de hoje falando sobre a greve dos rodoviários. Ontem eles pararam 100% da frota, hoje foi prometido que 30% da frota rodaria. Eles saíram das garagens, mas quando chegaram ao terminal da Constantino Neri, pararam toda a frota. Valdir Adriano tem os detalhes. Valdir. Pois é, Bruno, quem precisou do transporte público de Manaus, nessa manhã, os ônibus até saíram das garagens das nove empresas que prestam serviço na cidade de Manaus. Mas quando chegou aqui, no terminal de integração 1, a frota paralisou. Houve 100% da paralisação durante todo o trajeto, cada um saiu do seu destino. Quando chegou aqui no centro, paralisação total de todas as empresas. Isso pegou muitos usuários de surpresa aqui no centro de Manaus. Inclusive, tinha passageiros pagando quantias vultuosas em cada uma das corridas que solicitavam de mototaxistas, que operam também, aproveitam dessa oportunidade para lucrar a mais. Além disso, também o transporte alternativo foi praticamente liberado até o centro de Manaus. Os amarelinhos, a gente pôde ver aqui no centro também, muitos amarelinhos pegando passageiros desde a periferia até o centro, o que não seria permitido. Só era permitido aos executivos praticar esse tipo de ação. O fato é que os usuários estão revoltados com essa decisão dos rodoviários de paralisar aqui no centro de Manaus. E, por outro lado, os rodoviários também estão revoltados pela falta de diálogo com a prefeitura e também com o Sinetran. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. E essa paralisação geral tirou a paciência de quem precisa do ônibus. Dois veículos foram depredados pela população. As vidraças foram quebradas e ninguém ficou ferido. Policiais da Polícia Militar estão na área para manter a ordem. Produtos como a cebola, tomate e batata estão mais caros. Os feirantes aqui da capital ainda estão sentindo os reflexos da greve dos caminhoneiros. É que muitos carregamentos estão atrasados. Esse restaurante de comida vegetariana tem encontrado dificuldades para comprar produtos que não são produzidos no Amazonas, como o morango. Apesar do preço estar muito elevado e a gente não encontra nas feiras. Aqui a possibilidade de mudar o cardápio é ampla. Tem muita alternativa aí, coisa que até realmente é difícil você ver, bem exótico, bem diferente. Alguns produtos sumiram das feiras. Nessa quinta-feira o movimento foi até bom, como em todo feriado. Promoção de abacaxi e outras frutas na feira? Mas não se engane, tem produto com preço lá em cima. Frutas e legumes importados de outros estados foram os produtos que mais tiveram aumento no preço. E isso não representa lucro. Pelo contrário, é sinal de prejuízo. Vocês compravam a saca de quanto e agora está quanto? Era R$ 80, R$ 90. Hoje para comprar R$ 250, R$ 230, até R$ 300 os caras que não ofereciam. Mas o mercado está meio cauteloso. Aí não teve jeito. Foi preciso subir os preços para o consumidor. E o sofrimento é do povo, dos consumidores mesmo. A batata, que antes custava R$ 4 o quilo, está mais cara. A cebola e o tomate, vendidos a R$ 3 o quilo semanas atrás, também tiveram alta no preço. É reflexo da greve dos caminhoneiros. Há dez dias, os feirantes de Manaus não recebem carga. E isso só deve normalizar daqui a 20 dias. A gente não tem como segurar esse preço, porque o consumidor final é que fecha a conta da gente. Os preços altos fizeram o seu Antônio mudar os hábitos. Diminuiu a quantidade de produtos que leva para casa. Eu estou levando três tomates, porque não dá para comprar mais. Por que não dá? Está muito caro, R$ 8 o quilo, Deus o livre. É isso mesmo, seu Antônio. Quando baixar, volta para comprar mais. Só que isso ainda deve demorar um pouquinho. E agora a gente fala sobre as más condições da BR-319. Um ônibus com um grupo de 35 jovens que vinha de Porto Velho, Rondônia, ficou atolado por sete horas na rodoviária. Eles só conseguiram seguir viagem depois que dois tratores foram ajudar o grupo. Eles vão participar do encontro de jovens que acontece no município de Rio Preto da Eva, neste fim de semana. Agora vamos para o interior do estado. A delegada da mulher em Parintins está apreensiva com o fato de um considerável número de vítimas de violência doméstica estar desistindo de dar prosseguimento das ações. O repórter Tadeu de Souza está na delegacia da mulher e traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, a delegada da mulher em Parintins, Alessandra Trigueiro, está preocupada com os dados da delegacia em relação à violência doméstica. É que as mulheres vêm aqui, registram o boletim de ocorrência, mas não retornam para dar continuidade às ações e, é claro, gerar o procedimento que vai punir o agressor, o seu agressor. De dez casos, apenas um, uma pessoa volta. Quando volta, geralmente não volta. E quando volta é para pedir para que a polícia não faça nada. É porque ele só é violento quando ele bebe, quando ele não bebe é uma excelente pessoa. Esse caso, inclusive, esse fato, inclusive, aconteceu com uma pessoa, com uma moça do interior da zona rural de Parintins. Foi agredida pelo companheiro, mas também registrou o boletim, mas não retornou para dar prosseguimento à ação. A delegada da mulher conversa conosco. Bom dia, doutora. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Bruno. É, realmente, assim, o número de registros na delegacia é muito grande, mas no momento de dar continuidade ao procedimento policial, a maioria das mulheres, elas realmente não retornam para concluir o procedimento. Isso pode ocasionar agressões mais violentas, pode levar até a morte? É, na maioria dos casos, a situação, ela acaba se agravando, começa com aquela violência verbal, depois parte para a violência física e a violência física, ela vai se agravando até mesmo no tipo de violência que a mulher está sofrendo. Isso está acontecendo muito em Parintins? Está acontecendo bastante, como foi dito, cerca de 10 denúncias, a gente consegue concluir só um procedimento criminal e encaminhar para a justiça. Quando consegue, né, doutora? E quando consegue, geralmente nas situações de flagrante delito também, a gente consegue fazer o procedimento, encaminha, mas aí logo em seguida a vítima retorna para pedir que o procedimento não seja levado adiante. Muito obrigado, a delegada da mulher. Volto com você aí no estúdio, Bruno. Obrigado, Tadeu, pelas informações. E olha só, o Emoan cancelou a aplicação das provas do processo seletivo para estágio devido à greve dos rodoviários. As provas seriam realizadas hoje de manhã por conta da falta de ônibus em Manaus. O sertane foi cancelado para que os candidatos não sejam prejudicados. As provas devem ser aplicadas nos dias 23 e 24 de junho. Os candidatos devem acompanhar as informações sobre o edital no site www.emoan.am.gov.br. E olha a notícia boa. Para os diabéticos, pesquisadores do IMPA desenvolveram o gel extraído de uma planta que promete ser mais eficaz na cicatrização das úlceras. Em um teste com 45 pacientes, 95% tiveram resultados positivos. Dona Josefa descobriu diabetes há 12 anos. Com o avanço da doença, a rotina mudou. O uso de medicamentos e os cuidados com a alimentação agora são constantes. No Brasil, são mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que corresponde a mais de 6% da população. É uma doença crônica que impede a produção de insulina, que é o hormônio responsável pelo controle da quantidade de glicose no sangue. Hoje, a classificação está mudando, mas hoje a gente classifica diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes na gestação e outros tipos de diabetes que incluem muitas doenças raras que causam diabetes. O tratamento é feito por meio de medicamentos e uma alimentação com o mínimo de açúcar possível. Se não tratada de forma adequada, o diabetes pode causar uma série de complicações. As complicações crônicas do diabetes que a gente conhece, que a população teme, são as complicações da retina, que pode levar à cegueira, a complicação do rim, que pode levar à perda da função renal, que leva à modiálise, e as complicações do nervo e da vascularização, que acaba levando à ulceração e amputações. O risco de amputação dos membros é grande para quem possui diabetes e não se cuida adequadamente. As úlceras ou feridas são difíceis de cicatrizar, o que deixa o tratamento ainda mais delicado. A boa notícia é que a solução está mais perto do que a gente imagina e vem de uma planta comum no Amazonas, o gengibre, especificamente dessa espécie aqui, que ficou conhecida como gengibre amargo. Esse gengibre amargo, ele detém uma substância que é o princípio bioativo principal, que ele é chamado de Zerumbona. A descoberta foi feita por pesquisadores do INPA. Em um teste feito com 45 pacientes, 95% tiveram as feridas totalmente cicatrizadas. Nós constatamos que realmente essa substância tem um potencial farmacológico muito elevado para esse tipo de enfermidade. Infelizmente, o gel ainda não está disponível no mercado. Segundo o pesquisador, o INPA está fechando um acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. Depois disso, o produto deve ser facilmente encontrado nas farmácias e no Sistema Único de Saúde. E às 10h50 tem o programa da Comunidade, o Agora, e a Márcia Lasmar já está no estúdio do programa Agora para falar das notícias do que acontece hoje. Márcia, eu sei que a greve dos rodoviários está atingindo principalmente a população, né Márcia? E é destaque no programa hoje, né? É, Bruno. A gente já trouxe aí no boletim uma informação do Valdir Adriano. E no programa da Comunidade às 10h50, a gente vai trazer uma série de outras informações, inclusive, depois da decisão judicial da paralisação de 60%, que 60% seria obrigado a trafegar nas ruas, a gente vai trazer que teve um monte de manifestação, inclusive com os ônibus depredados, como o Bruno Fonseca disse no boletim. A gente vai trazer os detalhes ao vivo no nosso programa da Comunidade de hoje. E a gente também vai trazer a ronda policial. De ontem para hoje, três pessoas foram executadas a tiros em Manaus. O caso mais recente foi hoje de manhã. O corpo de um jovem ainda não identificado foi encontrado no Tarumã, zona oeste de Manaus. Esse jovem estava amarrado e amordaçado. A gente vai trazer o destaque durante o programa. A gente também vai trazer informações lá da ilha, lá de Parintins. Na noite de ontem, a ilha Tupinambarana foi marcada por uma onda de assaltos. Mais de quatro assaltos à mão armada foram registrados e quatro motos foram furtadas. Além dos assaltos, que são aqueles roubos ali mediante violência, outras quatro motos foram furtadas. E por volta das seis horas, um micro-ônibus colidiu com um poste no Novo Israel, já aqui na capital. É destaque de trânsito que a gente vai trazer para você. Hoje nós temos também atração, hoje é sexta-feira, nem tudo é tristeza. Tem música hoje no nosso programa, o cantor Jorge, Japa e Banda estará aqui para cansar para a gente e animar aqui o nosso palco. Daqui a pouquinho, às 10h50. Já chamei até o Agora de palco, né, Bruno? É porque é sexta-feira e tudo vira música aqui, né? Tem que ter coisa boa, né, Márcia? Coisa boa é com você também. Também, com a gente. De vez em quando você também traz muita coisa boa, né? Muito obrigado. Bom programa para você e para toda a equipe. Obrigada, Bruno. Tchau, tchau. Tchau. O Boletim Tempo fica por aqui. Eu volto a te encontrar na segunda-feira, às 10h da manhã, ao vivo. Até lá, bom fim de semana.